Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de avisar que logo após essa palestra nós vamos ter o sorteio do iPad, que todos os participantes que estiveram presentes em pelo menos uma palestra vão estar concorrendo. O sorteio vai ser aqui mesmo e será transmitido online também. Agora eu gostaria de apresentar a Adriana Tomazini. É uma honra para a SBS. Temos a Adriana Tomazini na palestra de encerramento do encontro de férias SBS. A Adriana Tomazini é membro efetivo da PIC, Associação Profissional de Intérpretes de Conferências, desde 1975. É associada da TPSP, que é a Associação Profissional de Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Estado de São Paulo. Diretora da TPSP desde 2001 e Presidente da TPSP desde 2003. Filiada à Câmara Itaú-Brasileira de Comércio e Indústria de São Paulo. Línguas maternas português e italiano e línguas passivas inglês, francês e espanhol. A Adriana Tomazini desde 1973 trabalha como tradutora e intérprete simultânea e consecutiva. Freelance em eventos nacionais e internacionais, nas áreas de literatura, arte, economia, política, sindicalismo, medicina, engenharia, empresarial. Tradutora pública e intérprete comercial. Idiomas, português e italiano. A Adriana Tomazini é formada pela Georgetown University, pela Universidade de Genebra e pela Escola de Merite. Com muito prazer, então, eu apresento a Adriana Tomazini. Uma boa palestra a todos. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite que me foi feito para participar desse encontro de encerramento. Tenho a honra de encerrar este encontro. Dessa o primeiro encontro de férias da SBS. E eu gostaria de agradecer também a Lirica Secchi, Carolina Bario, da SBS, que inclusive é nossa parceira na ATIPS. A da Hub International, a Suzana Florici e a Bruna Cobal. Muito obrigada pelo convite, que é uma honra para mim estar aqui presente com vocês. Eu sei que a plateia não é muito grande, mas não interessa. Os bons estão aqui presentes. E eu gostaria de saber, só para ter uma ideia, no foco que eu vou dar a minha apresentação, tem algum, além da nossa diretora, Marlene Deboni, que está aqui presente, da TPSP, o nosso professor John Smith, nosso colaborador do... Ah, desculpe, Carlos Calombo, desculpe. Também é nosso colaborador, ele não, mas o professor John Smith, que vocês vão receber aqui o nosso Ipsis Literis Impresso, que é uma edição da TPSP, a cada estação, primavera, verão, outono, inverno. E nós temos também o nosso catálogo, que eu vou distribuir no final da minha apresentação, que é o catálogo, que é a nova edição, com todos os nossos associados com endereços e também elencados por idioma, que assim a busca fica mais fácil. No final da palestra eu vou distribuir esses dois, esse material, o catálogo e o Ipsis Literis. Bom, muito obrigada novamente. Eu gostaria de saber, então, nós somos aqui um público mais de tradutores, de estudantes, de tradutores fundamentados, além da Marlene, que eu vejo aqui. São estudantes? Estudantes. Tradutores? Ótimo. Não fundamentados. Então, perfeito. Assim, eu já tenho uma ideia para não ser repetitiva, porque muitas pessoas não sabem o que é um tradutor público em pé comercial, não sabem o que é uma tradução deslamentada, e eu também não sabia, eu desci esse último concurso, fomos impostados em 2000, já passaram praticamente 10 anos, né, do último concurso, eu não sabia o que era uma tradução deslamentada, mas não tinha detalhes a respeito. E eu acho que essa palestra, um dos objetivos é mostrar para vocês o que é uma tradução deslamentada, o que é um tradutor público, porque o nosso ofício não chama-se tradutor público e intérprete comercial, e nós efetuamos uma tradução deslamentada. Comercialmente, nós estamos conhecidos também como tradutores juramentados, mas o correto é tradutor público e intérprete comercial. É assim que nós estamos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Então, a ideia seria explicar o que é a TPSP, o que é a nossa Associação dos Tradutores do Grupo e Intérprete Comercial do Estado de São Paulo, que é uma sopa de letrinhas, é um pouco complicado de pronunciar, mas depois você... a TPSP, que é um... a TPSP. E o que é a tradução, o que é o ofício do tradutor juramentado. E, para finalizar, eu vou mostrar uma série de documentos que são mais comuns no dia a dia do tradutor público, quais são as dificuldades, a globalização nesse sentido, eu encarei muito como traduções feitas, hoje, até documentos que você obtém online, que são novidades que antigamente você não conseguia um documento legal pela internet. Hoje já é possível. Muita coisa é possível já a partir de 2009, que isso facilita muito o usuário obter as certidões. e, inclusive, a própria legalização, a autenticidade, ela é feita pelo tabelião de notas, através do código do documento. E eu vou mostrar isso para vocês em seguida também. Então, esses são os três tópicos gerais da minha apresentação. Então, o tema da minha palestra é a tradução desalimentada, o instrumento da globalização. Bom, brevemente, eu vou explicar o que é a TPSP. Eu acho que alguém de vocês já conhecia a TPSP? Não, então conhecerão hoje. Bom, a TPSP é a Associação Profissional dos Tradutores Públicos e Intérpretes Comerciais do Estado de São Paulo e ela reúne tradutores que foram concursados pela JUSCESP. Nós não podemos aceitar nenhum tradutor público que não tenha a sua matrícula, o seu número e matrícula na JUSCESP. Isso é uma comprovação nossa, que ele foi devidamente aprovado no concurso e qualificado. Porque, só rapidamente para dizer como é feito o concurso, existe uma prova oral, uma prova escrita, o último, a nota mínima era 7, depois a prova oral, passando a escrita, passa para a prova oral, também o mínimo de 7. Passando as duas provas, oral e escrita, tem uma última verificação, e são os documentos legais do tradutor para comprovar que é uma pessoa idônea, não há nenhum passado penal, enfim, que ele é uma pessoa corretamente, do ponto de vista comercial, e não tem nenhuma pendência criminal. E outra coisa, esse tradutor, que foi nomeado no último concurso, foram nomeados, foi um concurso aberto, como vocês sabem, para todos os idiomas, não foi um curso limitado para os idiomas que faltavam, como aconteceu em outros estados do Brasil, onde as juntas só abriram para aqueles idiomas que o tradutor era ad hoc. Não sei se vocês sabem o que é o tradutor ad hoc. O tradutor ad hoc é aquele nomeado especificamente para fazer aquela tradução onde não tem tradutor disponível na lista da junta comercial do estado de São Paulo. Por exemplo, sueco é um dos idiomas que não tem um tradutor habilitado na lista que tenha passado nesse último concurso. Então, eles nomeiam um ad hoc, eles têm uma lista de pessoas disponíveis para esse trabalho. Esse tradutor vai até a junta comercial, ele tem que, ele custa muito mais, é muito mais oneroso para o usuário um tradutor ad hoc do que um tradutor que já está na lista da junta. Ele recebe o papel timbrado com o nome dele, ele leva a tradução do usuário para casa, faz a tradução, devolve a junta comercial, então é muito mais burocrático, mais complexo o procedimento. Então, esses são os adutores ad hoc. No nosso caso, em 1999, a tradução, o concurso foi feito para todos os idiomas e não houve limite de vagas, enquanto que no Rio de Janeiro já houve limite de vagas. Acontece que entraram 1.600 candidatos, ainda há 1.600 candidatos que, acho que não candidatos, não, candidatos eram quase 4 mil, mas que realmente conseguiram passar mais ou menos 1.500, 1.600 tradutores. Que eu digo tradutores porque nem todos eram tradutores. Muitos engenheiros, arquitetos, médicos, não havia a exigência do profissional ser um tradutor, ou ter cursado letras, ou ter feito os quadros línguas. É óbvio que se a pessoa que se candidatou ao concurso não tivesse um bom conhecimento de pelo menos dois idiomas, ele não teria condições de prestar o concurso. Mas não era uma exigência. A exigência é que ele fosse maior de idade e que tivesse prestado serviço militar, se fosse homem, e qualquer pessoa podia entrar nesse concurso. Então, acredito que éramos mais de 5 mil candidatos. E no total, 1.500, 1.600 foram os aprovados. Nesses aprovados, poucos permaneceram, porque muitos acharam que era um concurso que já dava um emprego, que dava já um computador, uma escrivaninha, um local de trabalho e uma carteira. E não é assim. Nós somos profissionais liberais, não temos uma carteira formada, nós, tradutores, que temos que formar a carteira, e a associação, ela tutela o associado, ajuda o associado nas dificuldades com o usuário, nos procedimentos, e, inclusive, ela oferece cursos de habilitação, encontros. Nós damos sempre o apoio para qualquer dúvida que o tradutor público possa ter dentro da associação. A associação, então, ela reúne os profissionais de tradução fundamentada, e ela é interlocutor oficial dos interesses da categoria perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, e que é o órgão regulador da nossa profissão. E a TPS foi fundada em 1963, e ela é fruto do trabalho de tradutores públicos, que eram pioneiros, que tinham como objetivo unificar e fortalecer a categoria profissional em busca de metas comuns. Eram poucos tradutores, principalmente no idioma alemão, que realmente formaram a associação e que investiram até financeiramente na associação. Foi feita uma reserva durante muitos anos, e hoje, com o nosso número de associados, nós somos quase 150 associados em vários idiomas, que vocês vão, nós estamos aqui, nós representamos todos esses idiomas que vocês encontrarão no nosso catálogo, e nos vários municípios aqui abaixo, são 32 municípios e os 21 idiomas representados. E nós temos hoje a nossa sede própria, localizada na Rua Pará, e que foi também uma conquista nesses últimos anos, porque quando mudava o presidente, mudava a sede. E isso era muito ruim, porque nós não tínhamos uma identidade própria. Hoje, então, nós temos a nossa sede. A ATIPESP, em função da globalização, ela percebeu a importância de colocar os dados de todos os seus associados no site, onde podem ser encontrados todos os nossos tradutores, tradutores, por idioma, por bairro, por município, e a busca é muito mais fácil e muito mais rápida. E temos também um banco de dados, que permite traçarmos o perfil do tradutor, porque o tradutor, ele é, vamos dizer, obrigado a fazer qualquer tradução que a ele for apresentada. Mas alguns tradutores especializaram mais em medicina, em economia, tem, por exemplo, tradutores que fazem muitos balanços. Então, nós sabemos que aquele tradutor, se nos for pedido, nós podemos até indicar, olha, nós temos esse tradutor, e se por acaso o cliente pede, olha, eu quero um profissional, que tenha muita habitação em terminologia econômica, financeira. Então, nós temos esse banco de dados na associação. Então, como eu falei, para facilitar a pesquisa desses profissionais, a TPS apresenta em seu site a lista dos tradutores associados, que pode ser localizada por idioma, bairro e ou cidade do estado, com endereços e e-mails.